Bom, a primeira morte pelo coronavírus no Brasil levantou o alerta. A vítima tinha diabetes e pressão alta. Para quem tem doenças crônicas, os cuidados devem ser ainda maiores. Segundo os médicos, pessoas que estão nos chamados grupos de risco precisam mesmo se afastar do trabalho. A primeira morte em São Paulo pela Covid-19 foi a de um homem de 62 anos com diabetes e hipertensão. Com esse caso, os médicos de São Paulo perceberam uma outra característica do vírus. O que nós imaginávamos, que o período de incubação ia até 14 dias, o período de incubação é mais curto. Então, a média é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir ao Ministério da Saúde que inclusive mude o critério de tempo da quarentena, que diminua de 14 para 10. A diabetes e os problemas de pressão podem ter agravado as consequências da doença. Agora, quem também está no grupo de risco ficou mais alerta. Cleiton está preocupado com a mãe, que tem 65 anos e é diabética. Aí, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu vou direto para o chuveiro, tomo banho, troco a roupa, aí depois eu dou um beijo nela, tudo. Essa empresária tem hipertensão e está mais atenta aos cuidados com a higiene. Me protejo lavando bastante as mãos, procuro não estar em aglomeração. Quem tem problemas no pulmão ou no coração também faz parte do grupo de risco. Esse médico infectologista explica que o novo coronavírus ataca principalmente esses órgãos, por isso torna esses doentes tão vulneráveis. A oxigenação, muitas vezes, do pulmão está comprometida pela doença de base. Agora, imagine que um vírus que vai lá, promova mais estrago, diminua ainda mais a oxigenação. As pessoas não conseguem. Fique atento quem tem insuficiência renal crônica ou doença respiratória crônica, como asma e rinite alérgica. Pacientes que já tiveram tuberculose ou pneumonia também podem ter complicações. Aquelas pessoas que já tenham tido problemas pulmonares podem ter algumas cicatrizes que podem favorecer, caso elas venham ter quadros respiratórios, principalmente virais, a possibilidade de terem agravos na sua saúde. Pessoas que fazem tratamento contra o câncer, idosos, grávidas e pacientes transplantados também correm mais riscos e pelo mesmo motivo. Todos têm a imunidade mais baixa. As mulheres grávidas deveriam hoje se ausentar dos serviços, evitando, inclusive, circularem no transporte público, se resguardando do risco de terem exposição ao Covid-19. Muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco estão em isolamento domiciliar. A coordenadora da APAT, que é a Associação para Pesquisa e Assistência em Transplante, só aceitou dar entrevista à distância. Ela fez transplante de fígado há 20 anos. Até hoje, toma remédio contra rejeição e pode desenvolver complicações, caso tenha a Covid-19. André também diz que alguns pacientes estão isolados na associação, já que não podem voltar para casa. Ela recomenda que os transplantados sejam ainda mais rigorosos com as medidas de prevenção. Tirar os calçados, tirar as roupas que vieram da rua, imediatamente lavar bem as mãos. O médico diz que todos os pacientes do grupo de risco devem ficar pelo menos duas semanas afastados do trabalho. Não só por estarem no trabalho em si, mas elas têm a questão do deslocamento, o risco de estar no transporte público, o aglomerado. E, nesse momento, o risco de transmissão do coronavírus acaba sendo muito grande. E, nesse momento, o risco de transmissão do coronavírus é muito grande.